oi a todos quem me acompanha aqui no youtube há um mês atrás mais ou menos eu cortei essa arvorezinha de jabuticaba realmente ela ficou bem feia bem insignificante ela está com um palmo menos de 20 centímetros só que minha especialidade é mudas frutíferas para vaso então o que eu faço pego árvores dois três quatro cinco metros de altura e corto aí corta a árvore de um metro deixo com 20 centímetros pego a árvore de dois metros deixo com uns 30 centímetros eu peguei ontem uma árvore com uns 45 metros de altura e deixei com um metro então eu corto para ficar melhor para vaso é óbvio que isso aqui ficou feia ela era maior ela era mais ou menos o tamanho vou mostrar uma aqui do lado ela era mais ou menos do tamanho dessa daqui ó um metro e pouquinho aí eu cortei os galhos dela cortei deixei só o toquinho eu gosto de cortar assim como eu acabei de cortar essa daqui também acabei não tem um mês mais ou menos é tronco grossão tem mais uma polegada e já já está nascendo broto o meu objetivo qualquer fazer assim deixa eu mostrar aqui uma outra eu já tenho algumas eu já cortei há um tempo ó são mini árvores eu gosto para vaso mini árvores olha só o tronco dela como é grosso tem mais uma polegada tem mais uma polegada eu preciso fazer uma poda ainda que ela está muito ela encheu de folha tem que tirar um pouco de folha essa aqui ó é a sabará que tem gente que pede quer uma muda de sabará produzindo ou próximo de produzir essa muda aqui tem uns 5 ou 6 anos já quer dizer está prestes a produzir olha só se eu consigo mostrar melhor aqui está meio escuro eu vou cortar esses galhos aqui vou dar uma limpada nela para ficar melhorzinho depois eu faço outro vídeo então tem gente que quer uma sabará mas é meio complicado mandar uma muda de 2 3 4 metros pelo correio aliás nem dá de 2 metros ainda consigo podar aí que que eu faço pego essa daqui que tem um metro e pouco metro e meio mais ou menos corto nesse tamanho eu consigo mandar para todo o brasil pelo correio eu vendo através do mercado livre e entrego pelos correios é um tamanho perfeito e outra como minha especialidade é vaso embora eu tenho muitas árvores também de 5 10 metros de altura mas eu gosto mais de vaso olha só essa outra está muito bonita também que nem falei é uma mini árvore está um pouco meio assim meia murcha porque esses dias ameaça de chover olha só o céu ameaça de cair aquele pé da água tá eu pego não vai chover eu não jogo água aí acontece isso eu costumo tem que perder a mania de acreditar no tempo olha só essa daqui que bonita se eu fizer uma limpezinha nela não apoda tirar esses galhos aqui deixar menos frutos isso aqui quando começar a encher de frutos vai ficar uma maravilha aí que que vai acontecer ela vai o potencial dela da terra vai ficar mais que exclusivo para os frutos não vai ter que ficar aquele monte de folha com 2 3 metros de altura então para quem vai plantar no vaso de 50 litros no máximo 100 litros vai ficar perfeito vai ter bastante frutos que esse aqui produz muito sabará dizem que sabará produz uma vez só no ano não é verdade sabará se tiver água se tiver calor ela produz duas três até quatro vezes no ano tem uma árvore aqui do lado que ela produz duas três quatro vezes no ano então é igual a híbrida a híbrida produz o ano todo então até aqui mostrando aqui tem uma duas três quatro quatro mini árvores o preço dela é bom assim eu tava falando do da sabará sabará tem essa folha pequenininha aqui ó menor que a minha unha tamanho da minha unha pequenininha a híbrida vou dar uma pausa aqui que vou mostrar a híbrida pronto eu fui ali na outra árvore pegar a folha da híbrida notem olha a tamanho a diferença de folha da híbrida ó essa é a jabuticaba híbrida essa aqui é sabará olha a diferença olha a diferença tem gente que quer dá uma olhadinha tem gente que tenha muda e não sabe então aqui essa é a chance de saber sabará tem a folha grande ou desculpa sabará tem folha pequena e a híbrida tem a folha grande essa aqui tá na minha mão aqui ó essa é híbrida então tá aí mostrei se tiverem alguma dúvida pode entrar em contato comigo meu whatsapp é 11 945 198 936 lembrando que é horário comercial e eu não atendo o telefone eu só eu só respondo as mensagens porque eu fico o dia inteiro plantando atendendo cliente minha vida é muito corrida e eu não consigo atender não consigo ficar atendendo o telefone se for atender toda hora com a mão de barro terra e cliente fica muito difícil para mim são centenas e mesmo no youtube se ao invés de fazer pergunta no youtube quiser fazer direto no meu whatsapp muito melhor eu agradeço aqui eu respondo no youtube é meio difícil para mim responder bom então tá aí mudas de jabuticaba com a média de 50 centímetros se bem que eu vou podar de novo mais um pouco vou deixar menorzinha e se bem que depois quem comprar dali para frente a pessoa opta em deixar maior ou menor aí já não é mais minha responsabilidade aproveitando que eu tô falando em tamanho vou mostrar uma árvore que eu cortei ontem e uma que eu vou cortar essa semana eu vou cortar mais uma essa aqui eu vou cortar mais uns dias essa aqui tá com 5 ou 6 metros de altura muito alta ela tá com uns troncos grossos né vai nos primeiros dias que eu corto ela fica feia né nos primeiros meses agora vou mostrar uma outra que eu cortei essa aqui eu cortei semana passada eu não ia mostrar né não ia mas já que eu tô com a mão na massa é como fica feia os primeiros dias os primeiros meses aliás ela fica pelada fica mas a hora que começar a sair galhos aqui daqui uns 6 meses vou fazer o filme dessa daqui só tô mostrando agora que quem não viu o vídeo anterior ela tá num vaso de 100 litros tá num vaso de 100 litros eu costumo caprichar no desenho costumo deixar assim 2, 3, 4 galhos tem o principal eu dou muito valor ao desenho da árvore porque as vezes deixa um galho só tem gente que não gosta tem gente que gosta ó essa aqui também do lado eu também vou cortar ó tá com 3 galhos está alta muito alta eu vou cortar essa essas aqui são sabaras essa aqui do lado é híbrida olha só como tá essa aqui tá errada tá muito galho tem muitos galhos tudo encostado um no outro não pode ó ó porque a jabuticaba quando nasce ela fica imprensada muitos galhos muita folha ela tampa o sol dos frutos não é bom então essa eu tenho que fazer uma limpeza ou só não o fiz ainda porque ando meio sem tempo mas essa aqui tá perfeita pra fazer um um igual aquela reforma reforma meu marido reforma minha esposa um que passa no SBT essa aqui tá precisando essa tá precisando uma reforma geral tá muito cheia bom até aí gente só bem deixar bem claro um peladinha ah sim já que eu tô aqui mostrar essa outra também que eu já andei cortando os galhos ó eu vou deixar na realidade ela tá feia ela tá muito mal desenhada que quem quer uma planta em vaso quer uma planta bonita não quer uma planta torta toda e é o caso dessa aqui ela tá torta toda mal desenhada então tem que refazer olha só vou aproveitar mostrar uma outra híbrida aqui ó também tá com uns três metros de altura eu gosto de deixar nesse tamanho aqui o máximo dois metros e pouco eu tenho uma outra aqui no terreno do lado ela tem mais de quarenta anos e não não passa ela se passar passa pouquinho coisa de três metros aliás desculpa de dois metros ela não chega a três metros e tem quarenta e poucos anos essa daqui que eu tô filmando aqui ó esse aqui tem uns dezoito dezenove anos nessa média também tá precisando de uma de uma geral que tem muitos galhos aqui não pode tem muitos galhos ó eu tenho que tirar é que como ela não para de dar frutos lá termina uma já começa outra carga aí eu fico fico sem sem podar fico deixando deixando mas já passou da hora de podar bom tá aí quem quiser entrar em contato meu telefone eu já falei horário comercial qualquer dúvida pode deixar mensagem para mim que eu respondo assim que tiver tempo tá peço desculpas não poder responder no youtube assim porque minha vida é corrida mesmo e eu tô aqui à disposição agradeço a todos até o próximo vídeo tchau 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 tchau